A minha music, grupo UPM E essa música é a pedido da Valdelis Costa, minha amiga Segura a Val Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito? Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Se você ainda quiser voltar Se você ainda quiser voltar Não demora Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não tem jeito Não precisa nem avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Do seu jeito Qualquer jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Não está sendo fácil Você está grudado em mim Não está sendo fácil Você está grudado em mim Comunidade CPG